Então temos revelado agora oficialmente pelo Mihoyo, o banner da Kokomi sendo Shinkyu, Beidu e Rosara. Então temos 3 4 estrelas bem interessantes, parece que a Mihoyo tá querendo forçar esse banner aqui a tudo quanto é preço, né? Piso 11, uns 4 estrelas legal. E nas armas a gente tem aqui a arma nova, a arma da Kokomi, junto com o Cordador de Jade Primordial, que é uma arma bem interessante. Os Manky King aí, ó, tão de olho agora, né? E daí, as 4 estrelas a gente vai ter de longe, o que chama mais atenção aqui é o arco, né? O último acorde é um arco muito bom, a Falta também é uma espada bem decentezinha. A lança, uma lança aí pra Hu Tao, né? Pra Shangling, também bastante utilizada. E aí o Espadão de Favones e o Codex de Favones chamam bem menos atenção aqui, tá? Então vamos conversar individualmente agora primeiro, chamar mais atenção, né? Banda de personagem. Então primeiro nós temos a Rosária. A Rosária é uma personagem que dá pra substituir por outros personagens, porém, em questão de aplicação Cryo, ela é muito boa. Além de ter aqui a sua capacidade de buffar a taxa crítica, né? Que é um efeito que poucos personagens do jogo tem. Então ela é muito legal, dá pra fazer várias combinações. Pra você utilizar uma Rosária de forma mais eficiente, eu recomendo você ir até a C2, tá gente? Então aí temos a Rosária, personagem relativamente novo. Quem não teve oportunidade nos últimos banners de ir atrás do C2 da Rosária tem agora a oportunidade com esse banner. Então, assim, é uma 4 estrelas sólida, tá gente? A Rosária é sólida em questão de ter uma aplicação Cryo aí, off-field. Dá pra você fazer ela até com DPS, dependendo se você quiser se aventurar um pouquinho mais. Bem versátil a personagem, não tem muito como ir errado atrás dela não, tá? Principalmente se você vai buildando ela com time freeze. Fica linda. Em seguida temos a Beidou, tá? A Beidou é o seu Supremo, tá? Então, assim, o Supremo da Beidou é absurdo, pra quem não conhece. Tem uma capacidade de dar um dano ali que compara ou até melhor do que muitos 5 estrelas. Principalmente, né, se tiver ali uns 3, 2 alvos, que é onde ela vai se destacar mais com o Supremo, que é muito dano, muito. Ela precisa também da C2, tá gente? No mínimo. E aí, obviamente, tem aqui algumas outras constelações que vão dar um tchan mais pra ela. A Beidou é uma personagem muito forte, porém, assim, você só vai ter realmente a Beidou forte, desbloqueada no seu nível máximo com a última constelação, tá? Então, assim, linda demais, apesar de constelação. Quem não tem constelação ainda, esse banner tá aí pra você ir atrás, né? Mais uma personagem muito forte, tá? É a Beidou buildada pra DPS, sub-DPS, quebra o jogo, tá? Se você tiver usando a lida com algum outro personagem que dá uns ataques normais, né? Ela é muito forte. Dois inimigos, três inimigos que ela carrega. No segundo tag, ela se destaca menos, porque não tem muito quem quicar, né? O Supremo dela depende bastante de ficar quicando ali entre os inimigos. Segunda melhor, talvez a melhor DPS 4 estrelas que a gente tem. Outro personagem incrível dos 4 estrelas no banner da Kokomi. E por último, mas não menos importante, temos o nosso Shinkyu, tá? Top 2 4 estrelas, tá? O personagem é lindo, talvez o melhor 4 estrelas do jogo, dependendo do seu ponto de vista. Tá na disputa aí com o Bennett. Ele é a maior aplicação alimentar do jogo, mais constante, tá? Quando a questão aqui é Hydro, ele brinca. Além disso, ele tem uma quantidade de dano bem absurda, tá? Você não precisa de constelação pra ele. Ele funcionar? Não precisa. Porém, o que a constelação do Shinkyu faz, tá? Desbloqueia, faz ele dar dano. O Shinkyu C0 e, em comparação com o Shinkyu C6, é o dano. No C0 e C6, ambos dão a aplicação Hydro, tá? A aplicação Hydro dele fica um pouco melhor quando você tem mais constelações. Porém, você não precisa das constelações pra ter a aplicação Hydro. O que vai fazer a diferença com as constelações é o dano. E o dano dele é bem significativo, tá? Bem significativo mesmo. A gente presta muita atenção na aplicação Hydro e tal, porque ele é incrível nisso. Mas o dano também é extremamente expressivo, tá? É uma constância ali que ele fica irritando os inimigos. O modificador aqui, ó, dano da chuva 92%. Tem várias espadas caindo ali, né? Mais cerca de 5 espadas ali no final. Então, é bastante dano, bastante continuamente, tá? Melhor 4 estrelas do jogo. Tá aí entre os famosos 6 estrelas junto com o Bennett. Então, assim, não tem como você errar. O Shinkyu é um personagem que se você não tem ainda, começou a jogar pouco tempo no jogo e tal. Não tem ainda o Shinkyu. Você tem que pensar seriamente em ir atrás desse banho da Kokomi só por causa do Shinkyu, tá, gente? Porque, assim... Ah, eu tenho um Diluc, não tem Shinkyu. Você tem uma Rutal aí na sua conta, não tem Shinkyu ainda. Tem uma Yoimiya, não tem Shinkyu na conta ainda. Tudo isso é motivo pra você querer o Shinkyu, tá? Ele, pra times com DPS Pyro, ele faz DPS Pyro brilhar, tá? Shinkyu desbloqueia o poder máximo dos seus DPS. Se não tem ele ainda, provavelmente você vai querer, tá? Então, esse é o lance do Banho da Kokomi. Quando vocês puderam reparar, a Mihoyo colocou 3 4 estrelas incríveis aqui. O Shinkyu, você não precisa de constelação, então se você já tem ele, beleza. Não é tão necessário você ir atrás, porém, se você quiser aumentar o dano, tá aí. E se você não tem ainda, você provavelmente precisa muito ir atrás. Beidou, o dano é absurdo. Os maiores danos contínuos aí dos 4 estrelas, só disputando com a Xiangling. E a Rosária tem toda uma utilidade que ela dá pro time. Aumenta a taxa crítica, tem a aplicação Cryo, que é bem legal, tá? São 3 personagens 4 estrelas incríveis. Quanto a Kokomi, já comentei várias vezes aqui nos vídeos do canal. Vou deixar aqui um de referência, que eu fiz as contas sobre o dano da Kokomi. Enquanto ela cura a efetividade dela, eu conversei com mais detalhes. Mas em resumo, tá? A Kokomi parece que vai ser uma personagem bem interessante pra times de freeze, tá? Tem aí, pra ativar o freeze, pro freeze acontecer, a ispa elemental dela vai ser muito bom. Tem uma aplicação em área de Hydro, a cada 2 segundos, o que é decente, né? Então assim, dá pra fazer uma brincadeira, vaporizar mais ou menos. Porém, a capital de cura dela é um negócio mais único, né? Na minha visão, ela é uma personagem que, se você já tem seus times buildados, você quer ter uma coisa mais diferenciada, né? Pra potencialmente ter um suporte que vá rilar e tal, você tem a opção na Kokomi, ok? É legal. Não imagino que vai ser revolucionada nem nada, porém, personagem legal. Vai dar pra fazer umas compizinhas novas. Não é um nível bárbara, tá gente? Melhor que a bárbara. Vai dar pra fazer umas compizinhas. Incrível, não imagino que vai ser, tá? Então, esse é o Baneta Kokomi. Então, em geral, as 4 estrelas são incríveis. A Kokomi em si, mais ou menos, né? E aí, vai depender mais do seu time. Se você tem uma mona pra manter o freeze ali acontecendo. Se você não tem uma mona, a Kokomi pode ser uma substituta, tá? Então, pode pensar aí nisso. Pra time de freeze, ela vai fazer um bom papel, né? E aí, a gente vai ter aqui o banner de armas, tá rapidinho. O banner de armas tá bem legal em questão aqui das 4 estrelas. Temos a flauta, a lança e o arco de marcote. São 3 4 estrelas muito legais. A espada também é uma espada muito legalzinha, tá? Escala muito bem. Funciona em vários personagens. O catalisador deixa a desejar, tá? Pelas minhas contas, é um aumento de dano pra Kokomi em mais ou menos 15%. Só que assim, Kokomi, né? Você quer dar dano pra Kokomi? Não sei, tá? Então, se você quiser mais dano pra Kokomi, tá aí. O catalisador vai aumentar um pouquinho a cura. Pouco. Mas vai aumentar. Então, tá a opção. E pra outros personagens que usariam esse catalisador, além da Kokomi, fica difícil, né? Quem vai usar? Bárbara, tá? Então, é um catalisador bem limitado. Não sei se muita gente vai querer ir atrás dele, não. Até na mão da Kokomi, ele é bom. É melhor, com certeza, é melhor do que qualquer outra opção. Porém, não é tão melhor assim, tá? Eu vou fazer um vídeo conversando só sobre o catalisador versus as constelações da Kokomi. Logo, logo. Então, fiquem atentos aí no canal. Se inscrevam para não perderem a notificação que vem. E é isso. Alvesta saindo. Espero que tenha ajudado vocês. Não perderem a notificação. Até a próxima.